Ah, tem aqui o evento do Lucas. O que seria isso daqui? Recarnível 20 e Recarnível 30. Deslizando sem desliz. Atenção da campanha. Tá, vamos aqui no Dex, que está mais perto. Ok. Botando para quebrar. Botando para quebrar. 2, 1, let's go. Listen up. Win this race, and that suspension kit is yours. Of course. Vamos lá. You're quick off the line. It's only the first lap. It feels easy when you're out front on your own, huh? Oh, don't worry about me. I'm just waiting for a chance to overtake. Uh-huh. Dex, parece que bateu ou segurou. Come on, you're this close to the wind. I'm taking this one down to the wire. Come on. I'm taking this one down to the wire. I'm taking this one down to the wire. Bom, pior que ele ficou muito atrás. Isso aqui já era, vamos sair para baixo, isso, vamos fazer o do Lucas. E aí, você está com Ana agora? Não. Ela está indo AWOL? Não, é mais do que o usual. Eu só pensei que você dois, sendo uma crew, você pode estar ficando juntos. Não, não é o tempo. Ela, ela... Ela disse o que aconteceu com a sua última equipe? Ela disse que não podia fazer o tempo. Sim, algo assim. Você assiste suas costas lá, ok? Eu vou te acertar quando ela se encontra. Ok, depois. Ah, caiu. Justo, parece que caíram aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deslizando sem... Puta, aí é foda. Vamos lá. 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 Um nada. Vamos lá. Nossa. Ramsay sanitize... para o tempo que você pudesse. E se você realmente quer ir à frente, mais o mais que você vai a conduzir a barreira, o melhor. Vamos, mantém um forte. É isso que eu estou falando. Me dá mais. E aí é ok try out so about you go around this track for real não não cara não gosto triste velho deixa o drift de lado member what I told slam on the gas to initiate and steering and control is all of you a gente siga 40 mil não vou conseguir nem que é e e me veja o que você tem bem Não se preocupe, você tem tempo para se aproximar. Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Onde você quer ir? Comin' right in on the money. Bom, bom, não se perde. Boa sorte. Nossa, como eu sou uma bosta. Ainda bem que o carro ajudava, porque senão não ia não. Muito ruim.